Você sabe que na maçonaria tem a Sala dos Passos Perdidos? Tem, é justamente por isso. É? Aham. Então tem... Tem. É bom saber. Sala dos Passos Perdidos. Entrando na Sala dos Passos Perdidos. Alô, 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 alô. É uma visita para a Antalya. Alô, alô, alô. E agora vamos ouvir o que ele tem para dizer. Vamos lá. Alô, podem vir, senhoras e entrem à cripta. Um monumento grandioso. Esse espaço aqui é mais apertado por conta da exposição que a gente tem, mas acho que todo mundo consegue me ouvir bem aí e ver o que eu vou mostrar aqui, né? Chegaram todos aí já. Bom, é... Eu geralmente uso essa linha aqui dentro para a gente poder explicar as curiosidades do monumento e falar um pouco sobre ele, né? Eu poderia pegar aquele columbar e usar outros personagens de lá, mas eu venho por esse aqui porque esse nos explica melhor a concomitância entre a Revolução de 32 e esse monumento aqui. Bom, ao centro aqui, praticamente, nós temos o governador Pedro de Toledo, que era governador do estado de São Paulo à época. Ele foi alçado o interventor de São Paulo em 7 de março de 1932 por Getúlio Vargas, atendendo o pedido dos paulistas que queriam, um interventor civil e paulista. Por fim, é dado o governador Pedro de Toledo, que é o chefe civil da Revolução de 32. Porém, a Revolução de 32, ela tem uma característica muito plural. Ela não era... não tinha um líder, um chefe que ia mandar em tudo. Eram várias lideranças de várias instituições que, junto do governo do estado, participaram, fizeram a Revolução e trabalharam junto. Então, o Pedro de Toledo representava o estado de São Paulo. Carlos de Souza, Nazaré, aquela rua pertinho ali da rua 25 de março, era o presidente da Associação Comercial do Estado de São Paulo. Uma instituição grande e forte até hoje, mas que à época também já existia e participou da Revolução de 32. É da Associação Comercial que sai diversas campanhas de arrecadação. Campanha do ovo, do capacete, do cigarro e a mais importante delas, a campanha do ouro para o bem de São Paulo. Que é quando homens e mulheres podiam doar qualquer material com pedra preciosa ou um metal precioso para o estado de São Paulo. Aquilo é depositado no Banco do Estado e seria para financiar as questões da guerra. Para comprar armamento, não só isso, armamento, alimentação. Porque se você está numa guerra, você precisa, por exemplo, produzir granada. Como é que eu vou fazer isso? Eu preciso de determinados materiais, material de metal, material químico. Estamos numa guerra, o estado vai lá e toma do cara que tem para vender numa lojinha? Não, ele vai lá e compra. Então, para isso, chegava com esse financiamento da campanha e o dinheiro que já tinha em caixa. E comprava de quem tinha um material específico para vender. Ah, eu faço alimentação, me produzo aí, vai, duas mil marmitas. Ia lá e pagava. Então, funcionava assim, tudo certinho, sem problema, sem governo ficar tomando nada de ninguém. Ao contrário do que aconteceu na Revolução de 30, onde há vários registros aqui, de que quando o estado de São Paulo foi dominado por Getúlio Vargas, foi colocado como governador aqui um pernambucano e militar, da ativa, né, eu não lembro o nome dele agora, mas ao longo depois eu vou lembrar, né, e aí, por exemplo, os soldados que estavam aqui, chegavam nos comércios, utilizavam o serviço, comiam o lanche, faziam uma barba e saiam falando, ó, coloca na conta da Revolução. Porque havia virado um pouco de zona aqui o estado de São Paulo, né, havia, o estado estava ainda tentando se organizar. Então, para que não acontecesse essas desordens, né, o estado organizou várias frentes, entre elas, não deixar de pagar o fornecedor ali, seja pequeno ou grande, né. Enfim, o Carlos Sousa era importantíssimo na Revolução de 32, e nós temos aqui pessoas também mais, digamos assim, aleatórias, que são mais desconhecidos ou ilustres desconhecidos. Então, desse lado aqui, por exemplo, nós temos César Pena Ramos, que era advogado. Ele era advogado, né, quem aqui é advogado? Dois aqui, mais alguns por aí, o Tiagão ali, que é também, doutor Tiago, me perdoe, todo bem, né. E como é que funcionava o exército constitucionalista? Quem foi combater? Eram os civis e militares, pessoas que eram militares e que nunca haviam sido ou estavam na reserva. Então, formou-se o exército constitucionalista, que, na verdade, é o conjunto de força pública do estado de São Paulo, atual polícia militar, guarda civil do estado que já existia, polícia civil, efetivo bem menor, essas duas, né, e o exército brasileiro que estava aqui. Todas as unidades do exército brasileiro, se você pegar o quarto, o quinto, o sexto, lá em... Você conhece? Participaram na Revolução de 32. Todas as unidades do exército brasileiro que estavam aqui em São Paulo, e aí também, mas ainda se eram poucas pessoas, davam em torno de 20 mil combatentes só, é muito pouco pra você enfrentar os 200 mil que iam vir, que era contra todo o Brasil. Formam-se, então, batalhões patrióticos, batalhões de voluntários. E aí os civis, os paisanos, né, que nunca foram militares, como eu, por exemplo, e tinham alguma boa saúde e idade adequada, poderiam se alistar e combater na guerra. Se integrava em algum batalhão específico e pronto. César Pelan Ramos, por ser advogado e formado no Largo São Francisco, optou pelo Batalhão 14 de Júri, que era um batalhão formado dentro da Faculdade de Direito do Largo São Francisco. Então ele vai combater lá no Batalhão 14 de Júri, que atua no setor sul-divisa com o Paraná, e ele acaba falecendo no dia 18 de setembro. 18 ou 17, eu não lembro exatamente. Ele, então, numa retirada, né, é um dos dois últimos que fica ali com o fuzil segurando um pouco enquanto os demais corriam, eles defendem ali a retaguarda deles, mas na hora dos dois últimos voltarem pra fazer essa retirada estratégica, ele acaba sendo alcançado por algumas rajadas de metralhador e falece. Na verdade, antes de falecer, conseguem ainda resgatá-lo, o César Pelan Ramos, e as últimas palavras dele foi já que vou morrer, quero ser sepultado com essa farda que estou vestindo, porque os voluntários usavam uma farda igual a dos militares, né. E isso tá num registro, nós temos o registro, né, alguns registros são orais, alguns registros são documentais, este é oral, né, não cabe aqui a gente dizer, ah, é verdade, é mentira, não, é o registro, a história que tem, eu não tô querendo dizer se é verdade ou mentira. Até porque é uma coisa importante, todas as informações que eu passo aqui, quando é minha opinião dá pra perceber, eu falo, quando é fato histórico, eu falo também, e o fato histórico, o foco não é dizer se é verdade ou não, é dar o fato histórico, é dar o documento, né, e é isso que eu tô fazendo aqui, quando eu digo que a história oral dele tem o registro e tá lá, eu digo que é verdade, é a história oral. Então, ele deixou esse registro bonito pra gente entender. Ele também foi sepultado com uma nota do bônus de guerra, porque durante a Revolução de 32, não tinha o dinheiro que vinha do governo federal, que vinha, aliás, do Rio de Janeiro, que é produzido lá, então o Estado de São Paulo criou o bônus de guerra que era produzido ali na editora Melhoramentos, na Lapa, naquele prédio grandão. Aquele prédio produzia as notas do bônus de guerra da Revolução de 32. E ele faleceu com essa nota no bolso, tinha o nome dele na nota e tal, eu tenho um amigo, Gilberto Tenor, que é da Sociedade Numismática Brasileira, que tem a nota que era do César Pina Ramos, que foi sepultada com ele, porque depois houve lá a exumação do corpo dele, tiraram as vestes dele e tal, e os objetos também, né. Enfim, o Fernão de Moraes Salles... Meu tio. Seu tio? Fernão de Moraes Salles. A senhora tem Marcondes no nome ou não? Hã? A senhora tem sobrenome Marcondes ou não? Não. Não, então, Fernão de Moraes Salles, além de ser tio... Como é o nome da senhora? Cristina. Além de ser tio de Dona Cristina, ele também é parente, é primo, né, de segundo grau, tio-avô, na verdade, de segundo grau, do Luiz Fernando Marcondes, que é presidente deliberativo da Sociedade Veteran de 32. O pai do Luiz Fernando, né, que é o nosso presidente deliberativo, se chama Fernão em homenagem ao Fernão Salles, que morre lá no combate da vendinha, já em território mineiro, né, eles chegam lá numa situação, no dia 23 de julho, descem do vagão, a cidade está trancada, vazia, todo mundo sumiu, e do nada começam fuzilarias de diversos locais, e vários, em torno de 12, né, do batalhão paisnêmico, do qual ele era comandante de uma companhia, morrem, inclusive ele com o tiro na cabeça. Ele era um homem rico, financiou essa companhia, ele pôde gerir essa companhia por ter habilidade militar, e acaba falecendo com esse tiro na cabeça aí. O Carlos Souza Nazaré, o governador Pedro de Toledo, não morrem em combate, eles falecem depois, mas estão aqui. E este é o segundo, esse é o primeiro columbário, na verdade, que foi iniciado os sepultamentos aqui dentro. E coisas interessantes aqui, esses não têm data, mas são de 56, 57, e até 58, 58, 59, 61, e aí por aí vai até 2014, ah, 2024, nós temos os de 2024 já. Por alguns anos, na verdade, nos dois da pandemia não teve sepultamento aqui, porque era pandemia, mas a gente fez solenidade e tal. General Júlio Marcondo Salgado, era comandante da Força Pública, porque ele morre no experimento de uma bombarda, no dia 23 de julho também, coincidentemente no mesmo dia, era um sábado, o segundo sábado da Revolução, nesse mesmo dia também morre Santos Dumont, a gente vai conhecer um pouquinho da história dele ali. E o Júlio Marcondo Salgado, ele está lá no experimento da bombarda, quem não sabe é uma bombarda, é um cano na vertical, você joga uma granada, ela é propulsionada e estoura longe. Naquele momento, infelizmente, ela acaba explodindo na hora que estava saindo. Então, assim como vocês estão, com ela virada para lá, observando o tiro, ela fragmentou para vários lugares, então naturalmente pegou para quem estava atrás dela. Ele acaba morrendo, atingido na carótida por estilhaços, e falece ali instantaneamente esvairado em sangue. O inventor da bombarda, que estava presente, também morreu nesse acidente, está sepultado ali na frente, o Major Marcelino, vocês conhecem bem os túmulos deles, quem foi na visita guiada deles também conhece? Amanhã tem. Então, quem for amanhã, já vai conhecer os antigos túmulos, cenotáfio que se chama, melhor dizendo, do Júlio Marconi Salgado e do Major Marcelino. O Major Marcelino também acaba falecendo no 23 de julho. Olha, são vários personagens que estão aqui, que a gente pode então falar um pouquinho sobre eles, mas, veja, são 18 aqui. Como é que eu vou falar dos 18, mais 18, mais 18, não dá. Então, a gente seleciona alguns aqui. Por que tem 18, será? Um mais leite. Pô, um... Isso aí, pode chegar no 9, tá vendo? Várias coisas aqui levam o número 9. Vamos lá visitar o próximo. Leva, tirou.